O Espírito Santo está falando no coração de gente aqui hoje A palavra de Deus nunca volta para você A palavra de Deus não decepciona você Talvez hoje você fique tímido a reconhecer um Deus hoje Mas eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo que está falando com você Ele está te dizendo, eu vou mudar a sua vida Basta você abrir o seu coração para mim Meu amigo, faça a diferença Chega na sua casa hoje e comece a meditar na sua vida Comece a meditar no mundo que você está vivendo hoje O que darei eu? Por todos os benefícios que o Senhor me tem feito Quem perguntou isso foi um homem bilionário Foi um rei de um país Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada para oferecer a Deus